Nova edição da Copa Xonar premiando 20 mil ouros no Bloodstrike. O campeonato é gratuito e pra participar é muito simples. Você deve assistir as lives que eu faço no canal todos os dias a partir das 19h. Entre no canal de WhatsApp, pegue um ID e a 100 que são enviados nesse chat, entre na sala e pronto. Você só deve ganhar a partida pra estar se classificando. Pra mais informações, vocês conseguem identificar lá no Instagram da Copa Xonar, onde tem todos os detalhes explicados sobre o campeonato. Hum, ele conseguiu pegar tempo. Calma aí, Emma. Calma aí, Emma. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Perfeito, aí tu facilita a minha vida. Vambora, pessoal. Puxando uma partida aqui pra estar fazendo o review do Loadout AK-47 que eu tenho aqui. Assim, já trouxe diversas de milhares de vezes aí no canal, mas como vocês sempre estão pedindo aí e acabam vendo os vídeos antigos, então vamos estar renovando aí novamente pra mostrar pra vocês. Loadoutzinho de AK, pessoal, focada em controle de EQ totalmente. Então é um loadout bem fácil aqui de estar se lidando. Esse aqui vai ser snipada aí. Esse aqui vai ser snipada. Toma ali uma. Ih, como é que não acertamos? Como é que não acertamos esse segundo, hein, Emma? Cara, já vamos largar essa sniper aqui, senão a gente vai fazer o review dela aqui completamente, né, cara? Vamos focar no nosso AK-47 aqui, que o negócio é mais justo. Cadê? Puxa, só vem linha reta aí e facilita, hein. Cara, tem que ser de loadout mesmo, cara, que como o vídeo vai ser focado no loadout e não review de skin dela, alguma coisa do tipo, eu já coloquei até a skin ultra ali, que é mais bonitinha, cara. Que eu não utilizo justamente porque a mira de ferro é horrível, mas em loadout ela funciona porque aí eu coloco a mira 2x e fica até combinando aqui porque é dela essa mira aqui mesmo, cara. O cara tá aqui em cima? Pior que a última vez que a gente jogou o AK-47, cara, foi lá no review daquela, alguma coisa infernal, a verde que voltou aí recentemente no jogo, e eu joguei na conta do Lucazin, cara, e ainda consegui pegar um recorde de kills lá pra ele. Se me engano, 35, 33 kills? Alguma coisa assim, cara, jogando só de AK-47. Pô, foi um negócio um tanto absurdo. Ninguém sabia que eu tinha tal capacidade pra fazer isso. Onde é que tá o carinha aqui? E apareceu. A gente se movimenta um pouco. Aqui não vai ter assistência de mira, mas o controle de recuo dela é tão fácil de controlar, cara, que simplesmente a assistência sendo perdida, a gente consegue ainda voltar a precisão nos caras. Ih, aqui metendo um louco, metendo um louco. Ih, maluco. Eu tô ouvindo um negócio aqui embaixo. Ai, tô ouvindo nada, os caras estão tudo lá pra ir penitenciária. Bom, passando aqui no vídeo, pessoal, já pra estar informando vocês aí sobre a Copax Honor, ela tá ocorrendo as classificatórias desde o dia 5 de outubro aí até o dia 12 de outubro vai ser as classificatórias e a grande final no dia 13 de outubro. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, possivelmente ela vai estar rolando. E pra vocês participarem, pessoal, o campeonato é gratuito e vale o total de 20 mil ouros em premiação. Vocês podem estar participando nas lives que eu faço aqui no canal todos os dias a partir das 19 horas. É só achar o canal aí que eu vou estar em live e só apareça, pessoal. Live aí da Copax Honor pra vocês estarem jogando. Um negócio bem descontraído aí que foge totalmente aí da nossa... Calma aí, calma aí que deu ruim. Não deu ruim completamente aqui, cara. Esse pessoal se passa aqui na curta distância com essas MP9 e MP90, então deve ser uma desvantagem absurda do PRK47. E é isso, pessoal. Participem. A partir das 19 horas aí a gente sempre tá em live aí fazendo pra vocês e vão ser agora bastante vagas, pessoal. 60 competidores aí, mesmo formato aí da primeira edição, porque aquela segunda lá foi um desastre, cara. Até quero esquecer aquilo lá, hein. Não quero nem lembrar, cara. Pegamos aqui rapidamente, rápido. Tomaria um. E aqui a gente vai no sabediluí mesmo, hein. O reveal da cama e isso aqui a gente passa em ti também, meu mano. E agora vai ser sorte se os caras não tiverem pegado o negócio, né. Tomaria um. Poxa, só um? Só um, meu mano. E era tu, rapazinho, que tinha me matado ainda, hein. Vamos pegar aqui. Não tá aqui. Tá aqui. E o outro eu acho que ele vai fugir. Ele acha que ele vai fugir? Pô, ele vai fugir mesmo, hein. Pior que ele vai fugir mesmo. Olha só como ele foge. O cara tá atirando em cima. Pô, já tá na hora da gente botar um balão full-ton que vai tá subindo rápido, né, cara. Ou seria ultimamente agradável. Não tem ali. Tá tudo aqui. Pra que aqui dentro da penitenciária até tenha um pouco de desvantagem, porque... É muito perto dos confrontos, né, cara. Perto até demais. Porque se é no meio da aberta e o cara vai... Vai ir pro lado pro outro e não vai ter cover. Aqui ele tem cover em todos os locais possíveis. Pegamos ele. A gente fica até quietinho aqui, ó. Só esperando esse cara dar amobuiadinho. A gente rouba aqui. E já finaliza se vocês erram ela também. A K-87, pessoal, é uma arma aí que tá tranquilamente no top 1 dos fuzis de assalto. Logo atrás aí a gente tem a nossa querida Augie, que em breve eu trago o loadout pra vocês também. Novamente, né, porque todos esses loadouts aqui eu já trouxe um monte de vez, como eu disse pra vocês. Mas você não assiste, então simplesmente eu vou trazer de novo aí pra vocês estarem vendo. Enquanto o cara vai curando, eu vou pegar outro. Ainda sem vida. Aí facilita a nossa vida. Pô, é que a gente deu uma pinada brusca aqui, né, cara. Simplesmente uma pinada que não foi legal. Não tá ali, não tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela nem quer aparecer. Finge que vai e volta. Tu larga essa empinóvel. Tu larga essa empinóvel. Olha lá, olha lá, olha lá. Indo pra um lado e pra outro desesperado, velho. O que pulou aqui simplesmente sumiu, né. Quer nem saber de... Cadê, cadê? Esse aqui não vai bobear. Vai bobear sim. Eles sempre bobinho. A gente usou uma avantadas aqui pra ver onde é que estavam os caras. Eu simplesmente não vi, né. Perdi esse timing aí. Vem cá, Zerinho. Vem cá, Zerinho. Vai ser divertido a nossa brincadeira aqui. Pega ele. Cara, eu tô levando tiro lá do outro lado do mapa, cara. É impressionante a capacidade que os caras tem de dar tiro e simplesmente não avançar por nada. Esse daqui vai dar uma camperadinha aqui quando eu subo. Finge que vai. Volta. Dá esse slidezinho pra quebrar essa mirinha. E é o outro que pega escopeta, hein. É o outro que pega escopeta. Já bota pra final... Ui, é lá. Ui, é lá. E a gente dá uma seguradinha. Irmão, essa tua sniperzinha não vai dar bom, hein. Essa tua sniperzinha não vai dar bom, hein. Não vai dar porque tu não tem o molho, rapaz. Vou até roubar essa sniper dele aqui pra eu já pegar e já fazer uma sacanagem também. Ui, ainda é a Seraphine, hein. O cara já conseguiu garantir a skinzinha outra dela. Loadout M700 é algo que eu vou trazer em breve no canal também. Que aí sim, pessoal. M700 eu nunca trouxe aqui no canal porque justamente eu nunca joguei de sniper na minha vida. É agora que eu tô começando a jogar porque simplesmente eu tive a sense, né, cara. A sensibilidade pra estar utilizando aí a todo momento. É que a gente não vai... Puxa. Puxa. Aí, acertamos. Até que fim. Cara, eu tenho que parar de pegar isso, né. Porque eu fico viciado em querer jogar 100% com ela. Aí eu esqueço do review do loadout, né, cara. Simplesmente chega nesse exato momento. Pronto. Erramos. 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 A gente acerta uma cabecinha aqui do nada. Acertamos é nada. Vou com esse cara aqui, ele vai dar uma aparecida. Oh. Vamos aí que apareceu um outro carinha. Pega rapidamente, rápido. É, realmente aqui a gente tem que ir de balão fotão. Ainda é possível que a gente consiga matar esse cara no ar mesmo com a cauda. Também não sei porque eu acho que ela não tem time pra isso, né. Só se o cara ficar paradão aqui atirando. Não, não tem não. A assistência dela nem gruda tanto pra isso, então... Simplesmente não vai ser nada funcional. Ih, rapaz. Eu não vou descer aí não, hein. Aí tu vai ter que subir. Caralho. Muito dano. Muito dano. Nada legal. A gente chega nele aqui? O que é que é isso? Pô, o cara simplesmente ignorou o outro pra vir direto em mim, hein. Puxa. Caiu um cara aqui. Cadê tu, meu mano? Cadê tu, meu mano? E aí vai ter que correr, hein. Aí vai ter que correr, hein. Puxa, ele nem quis correr. Cara, vamos tentar puxar lá pra cima que eu senti aquele cara ali, então... Vamos simplesmente mandar ele de lobby já direto, cara. Querem ver na maldade de P90 aqui contra um cara de AK? A gente vai brincar de P90 também. Pega assim, cara. Todas essas armas do jogo que eu tento fazer algum review aí pra fazer alguma coisa pra vocês... A única coisa que me impede a todo momento de estar fazendo algo é justamente uma arma chamada P90, né, cara. P90 aí simplesmente estraga toda a gameplay. Cadê tu, rapaz? Cadê tu, rapaz? Oxe, isso daí deu muito pra trás, hein. Que loucura. Tá pra puxar tirolesa que a gente chega por aqui mesmo, hein. Se tiver sorte... Olha lá. Era certo que ia ter alguém. Ué. Apareceu o outro aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Pegamos. E o outro nada? Ah, o cara já tá em cima, cara. Que absurdo. Ih, tu vai descer, hein. Não vai descer nada. A gente vai vir na maldade até de P90 porque... Justamente não dá, né, cara. Aqui não existe chance para erros. Ainda mais essa curta distância aqui. Nem ferrando que eu vou pegar AK. Não há essa possibilidade. Utilizo isso aqui. Oxe. Recarregado do cara foi aqui do lado do meu ouvidinho. Cadê tu, meu mano? Ué. Fingiu que ia, mas não foi. Dá mais um dano aqui. Calma aí. Tu tá indo pra um lado e pra outro toda hora, hein. Erramos. Eu vou passar o rodo no cara. Pega essa distância que ela vai ser agradável pra me matar AK. Cadê? O que eu vi, hein. Pô, a mira aqui da... Hum, aí ele fica a hora desesperado e aí ele pula. Meu mano. Uma trahardada com essa top do ventinho aí. Simplesmente se foi, hein. Simplesmente se foi, hein. Calma aí, calma aí que a gente vai te castigar aqui, ó. Perfeito. Pô, já chegamos nas 29, hein. 29 quilos aqui no piscar de olhos, cara. Isso se a gente pegar esse pessoal... Ih, caralho, bobeou. Aí o cara bobeou e eu bobei mais ainda de não pegar. Perdemos uma kill fácil, hein. Puxa, esse fogo aqui do nada. Ele significa coisas? Vai no estilo livre mesmo. Ué. Aí não tem o que fazer, né. Tem louco pra tudo, cara. Aí eu tô vendo de P90 aqui atrás de mim. Simplesmente na maldade. Olha lá, olha lá. Tô com essa facadinha aí na bunda. E aqui a gente não consegue nem escapar, né, cara. Ah, em 1v1 situation. Nem tinha visto. Calma aí, calma aí. Deixa a gente subir aqui rapidamente, rápido. Puxa pra cá, puxa pra lá. E aí, tu fica confuso. Fica muito confuso. É muito parcas aqui sendo feito dentro da frente. Vamos cair nessa daqui que a gente garante. Puta merda aqui. A gente não garantiu é nada. Vem cair, mano. Sinto o poder da bazuca. Cadê, cadê? Sinto o poder da bazuca. Peraí, é duas bazucadas e o cara não morre, né, cara. É impressionante o poder de fogo disso aqui. E aqui a gente vai te dar bazucada também. Aqui a gente vai te dar bazucada também. Pegamos. Aqui pegamos. Finaliza, louco. Cadê o outro? Aqui a gente vai meter bazucada de novo. E o cara se finalizou aí. É muita gente boa. Aí facilitou minha vida de uma forma. Cara, aqui a gente vai tentar matar os caras normalmente. E depois a gente pega os ouros pra loja portátil, né. Porque até chegar lá onde compra o loadout... Rapaz, vai em um tempo considerável. Um tempo considerável que a gente não quer perder. Oxe, erramos feio, hein. O que erramos feio, hein. Puxa pro lado, puxa pro outro. E pega aqui. Temos uma última munição, hein. Essa última munição, ok. Ou ela traz milagres... Ou ela traz ruínas. Toma na boca. Ih, então eu tô levando o bazucado de outro cara, hein. Aqui eu levei o bazucado de outro cara. Come aí, come aí, come aí. Ih, não deu tempo. Porque eu não sei se a gente consegue garantir muita coisa. Com a... Cara, aqui aconteceu uma guerra, hein. Pega ele aqui rapidamente. E o outro vai se curando ali. E a gente já vai pegar essa killzinha, cara. Olha lá, olha lá. Olha lá. Como se a gente não estivesse vendo, né, meu mano, Hank. Cara, já tamo com 12 min, então a gente já vai garantir aqui nisso de partida, cara. Eu não sei se eu cheguei no comentário na outra partida. Eu falei pra vocês que ela é o top 1 fuzil de assalto. Mas a K-47, pessoal, é um fuzil de assalto que... É focado no controle de EQ, vocês têm que focar nisso. É o foco aqui do loadout. Mas se você for utilizar ela pra, sei lá, tentar trocar com o cara na média distância, talvez vocês consigam com o loadout sem mira 2x. Aí você consegue fazer um estrago até na curta quando vê, cara. Mas fuzil de assalto é mais focado pra média e longa distância. Pega uma arma de curta, que seria uma P90, uma Orgem 12. Essas armas que são mais garantidas pra isso. Aí... Caralho! Como eu tava comentando, fuzil de assalto é pra média e longa distância. Pega P90, MP9, MP5, Orgem 12. Tudo aí pra curta, porque você consegue fazer o combo, cara. De pegar uma arma assim pra trocar com os caras de longe e uma sempre de perto. Cara, é o melhor combo possível. Faz a boa aí que simplesmente vai ser sucesso na partida de vocês. O que que é isso, hein, mano? O que que foi isso, cara? Simplesmente se embanalou tudo. Cara, tamo com 10 mil. Não vamos comprar o loadout portátil que a gente pega ali mesmo, cara. Porque, assim, roubaram o nosso loadout, né, cara? A gente tinha, mas não tem mais. O cara, simplesmente capturaram assim que puderam. Pega isso aqui, munição não precisamos. Olha essa bobeada boa aqui que a gente gosta. Tem cara lá pra baixo, né, cara? Vamos ver quantos tem aqui em cima. Bom, mas aqui em cima ainda tem muitos. Tem muitos que são possíveis pegar, hein. Então tá aqui. Pô, não brinca que isso aqui vai ser em cima, cara. Eu ainda acho que vai ser em cima, hein, cara. Em cima mais ou menos que o cara tá mais pra cá do que pra lá. A gente finge que vai... O que que é isso? O cara é muito zero, ela. O cara é muito zero, ela. Aí já vai aparecer um cara aqui do nada. Não? Ou sim. 22 munições aí. A gente tem 22 munições e um sonho, meu mano. E aqui andamos, hein. Olha isso. A mira nem sabe quem gruda primeiro, cara. Tem cara me atirando em cima e a gente ignora, hein. Aqui a gente ignora. Oxe. Ua! Olha onde que tá o cara. Ah, que louco. Cara, apareceu outro cara do nada, velho. Outro cara do nada. E aqui a gente corre, hein. Aqui a gente corre e a gente não fica nem ferrando. Ó, finge que vai e volta. E aqui o curetinho vai se curando. Aqui o curetinho vai se curando, zero. Eu nem sei onde é que ele puxou, cara. Olha lá, querendo dar uma bobeada dessa, irmão. Olha lá. Ele não sabe que estamos com perigo em mãos. Legal. Será que nem dá pra finalizar esse cara direito? Porque já tem uma galera aqui perto, né. Cara, é a Ema de novo. Oxe. É a Ema de novo, cara. Esse cara já morreu umas 300 vezes nessa partida aqui e segue com a mesma estratégia de avançar. Segue o Zé Royal da Sniper. Ela tentou se movimentar, mas a K-47 ela é precisa. Infelizmente a gente só não vai pegar... Aqui o da Ema, né. Pegamos na verdade sim, porque a Ema acabou de servir aqui do nada. Cara, e nem era a Ema. Nem era a Ema que a gente tava perseguindo. Aqui eu não entendo mais nada. Pega ele rapidamente, rápido. Cara, o maluco... Não, aí tu tá de sacanagem. Pô, irmão. Aí tu tá de sacanagem das mais puras. Tu voltou novamente. Calma aí que ele voltou novamente, mas é perigoso. Não era a Ema que a gente tava pensando que era. Finge que vai e volta. Cadê? Cadê que a gente não enxerga? Encaixamos aqui, encaixamos? Encaixamos muito. É, não, é o cara de novo, cara. Esse aqui ele conseguiu recordes na partida de tá morrendo pra nós, hein. Impressionante. Tirar essa bosta daqui, hein. Vamos tirar esse teu negócio daqui, hein. Será que a gente acerta assim do nada? Acerta nada? Isso aqui parece que eu tô carregando uns 30 mil tijolos aqui na mão, velho. Negócio lento do caralho. E tu, meu mano? Bom, vamos ignorar essa Ema aqui por enquanto, porque esse ambiente não é o que se fazendo. Ó o tiro livre. Ó o tiro livre. Que perigo. Não tem ninguém. Aqui possivelmente o cara já vai tá vindo. Tá, nada. O cara tá longe pra caramba ainda. A gente consegue sniper ainda quando vê. Quase, hein. Aí lá. Ó lá. Se embananou todo já. Aqui não tem nem como ele correr, porque ele vai ter que subir a escada, que vai dar de cara pra nós aqui, ó. Ah, nós conhecemos esse mapa. Esse mapa aqui conhecemos. Pega ele rapidamente. Rápido. Olha lá. Hum, aqui não vai dar bom. Aqui não vai dar bom. Acabou a munição. É pertinho. O cara tá de arma de curta. A gente só se movimenta e vaza daqui. Olha lá. Olha lá. A nova simplesmente desistiu de mim. O que é que é isso? O que é isso, meu mano Ita? Caralho. A nova, ela simplesmente desistiu, né, cara? Oxi. Cara, e desistiu de uma forma que assim. Olha ali onde é que tá. Olha lá. Mas é um Zerruela, cara. E o outro aqui também saindo da safe como se tivesse muita vida pra ficar ainda guardada, né, cara? Dá esse headshot aqui pra finalizar rapidão. Oxi. Ih, mano. Aqui a gente ouvimos, hein? Tem que finalizar. Infelizmente, temos que finalizar. O que é que é isso? Foi lá pro outro lado. Olha lá. Olha a maldade aqui acontecendo. O que a gente foge, hein? A gente matamos 500 mil vezes, mas a gente foge aqui porque fora de safe... Fora de safe não é pra trocar não, irmão. Pô, a gente se ferrou de uma forma aqui que a gente não tá sabendo, hein? A gente não tá sabendo, hein? Foge aqui, foge aqui. Continua. Aqui continua. Aqui na longa distância eles vão perder precisão e não vão conseguir. Aqui se perderam, hein? Aqui se perderam, hein? Pô, que o cara voltou ali também pra eles. Olha lá. Vamos pegar ele primeiro que ele tá com arma. Ou não, porque a gente vai errar tudo, né? Caralho, assistência não pega. Cara, assistência não pega com esses negócios de cover que fica aqui, cara. Fica meu, mano. Vou perder uma kill ainda. E até que ele zerrou ela de nova que ela tirou atrás da gente. E sei lá que fim que ele levou, né? Porque ele simplesmente acho que acabou morrendo com esses dois caras que estavam aqui. Sei lá, cara. É cada esquisito que na partida que aparece. Que não é possível identificar nada. Toma esse foguinho aqui pra ficar esperto. É zero. Simplesmente vai dar certo isso aí que tu tentou fazer. Com certeza. Uai, caralho, Brasil. O cara aqui é sem barulho, sem barulho. Calma aí, irmão. Calma aí. Muito rápido, muito rápido. Essa inaladora aqui vai garantir mais um pouco. E a última é snipada, hein? Ai, era só ter espaço aqui que a gente fazia a boa. A gente vai te pegar, hein? Mentira que isso aqui não foi headshot. Acertamos um. Ai, podia ter dado outro. Vem cá, vem cá. Na portinha aqui, rapidão. Cara, que sniper bosta, hein, cara? Essa aqui simplesmente não pressa de forma nenhuma. Ai, ele vem. Cara, eu... Eu fico. Eu fico, eu pego. Eu ainda vou dar uma snipada e vai matar esse cara. Pra finalizar com a chave de... Olha só na boca ainda! Eu fico, 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 eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho